Eu, Bira Coroa, venho nesse exato momento externar o meu apoio para a eleição da Reitoria da Universidade do Estado da Bahia, da nossa UNEB, para a professora Adriana e Deise. Duas mulheres forjadas na luta, comprometidas com os interesses do nosso Estado e com o acúmulo e a experiência para conduzir essa universidade, dando continuidade aos trabalhos desenvolvidos e o bom serviço prestado pelo Reitor Bittes e agora com a capacidade de ampliar a intervenção da universidade nos diversos territórios de identidade do nosso Estado. Juntos nessa luta, elegendo Adriana e Deise para a condução da UNEB. Obrigado. Obrigado.